O passo a passo da aplicação da prótese capilar funciona da seguinte forma Se é um cabelo liso, cacheado, até mesmo ondulado Depois a gente vai fazer um molde Da região onde foi afetado com a queimadura Ou enfim, com qualquer tipo de trauma que ela tenha perdido o cabelo A gente coloca um filme de PVC com durex Em cima dessa região onde ela não tem o cabelo A gente extrai essa medida e coloca em cima da prótese A prótese é feita de silicone com cabelo 100% humano Esse molde é colocado em cima da prótese A gente traceja com lápis de olho branco Depois a gente corta com a gilete E a gente já tem a medida exata de onde vai ser colado na cabeça Assim que a gente cola, a gente utiliza uma fita dupla face Feita para couro cabeludo E fica colada num período de 15 a 20 dias E a gente finaliza com o corte e já está pronto Como eu consigo resultados tão perfeitos Com aplicação de prótese capilar masculina Na realidade existe vários modelos de prótese capilar Existem próteses mais finas Próteses feitas em tela Que é as famosas laces E existe a técnica do corte Que é a principal Que consiste em a gente adaptar o modelo da prótese De acordo com a anatomia do rosto do cliente Sendo assim a gente tira volume onde precisa A gente inclui um pouco de entrada aonde precisa Tudo para que fique bem parecido com o cabelo real da própria pessoa E aí Obrigado.